Oração de domingo Obrigado Senhor Jesus Por eu ser um escritor Por viver solitariamente Sabe como? Como o mais belo condor Estou procurando pelo Daniel Dávila Você conhece? É autor desse livro aqui de poesia? É você mesmo? Opa, vamos chegar aqui para conversar Que legal Então gente, nós estamos aqui na Avenida Rio Branco Na gruta da Igreja Cristo Ressuscitado Para falar com o poeta desse livro aqui Canteiro de obras Daniel Dávila Seu primeiro livro Primeiro livro de poesia Como foi escrever Um sonho, né? É um livro tão sonhado, né? É, esse livro foi sonhado São, acho que 20 anos que eu estou sonhando com esse livro Muito tempo Desde garotinha, assim, lá, sei lá Com os zoos Eu queria escrever um livro Mas aí a gente vai fazendo outras coisas Vai vivendo também um pouco Mas foi acumulando Foi acumulando bastante leitura também E saiu esse livro Cantei de obras Então, e isso tudo, né? Soma um pouco com o seu currículo de vida, né? Você fez filosofia Fez letras E agora faz psicologia Tudo isso está aqui dentro também Um pouco do Daniel de cada coisa, né? As influências, assim Influência intelectual tem bastante Influência filosofia, né? Literatura principalmente Fiz curso de letras Estou formado em letras na UEM ali Também estudei filosofia ali Agora estou migrando aí para psicologia Mas só que o livro tem, assim, essas influências Mas em forma poética, né? Não é de uma forma, assim, acadêmica Certo, de forma poética E não podemos esquecer que onde nós estamos aqui, né? Na gruta da Cristo ressuscitado Que é um lugar seu também, né? Que você sempre esteve aqui E aqui dentro também tem espiritualidade De santo Tem de tudo um pouco mesmo, né, Daniel? Tem A teologia também é uma área que me interessa Eu gosto bastante de teologia Estudei bastante E aqui é um ambiente que eu estou sempre por aqui Porque eu sou aqui paroquiano Né? Eu sou católico Às vezes um católico muito louco Mas sou católico E... E aqui é um espaço que eu gostaria Até a capa do livro foi feita aqui, né? Vocês podem ver Foi feita ali, ó Ali na gruta Inclusive o pessoal do Fato Maringá Aqui que tiraram as fotos Fizeram um ensaio aqui, né? Ainda quando estava nos primórdios do livro, né? Essa coisa de editora Vai e vem E-mail Não sei o que Então, né? Nessa etapa Participaram E a foto foi tirada aqui É muito legal tudo isso E até veio uma modificada aqui, né? O que tem aqui já não tem mais, né? Ficou imortalado no livro, né? A foto acabou isso aí mesmo Imortalizando aquelas, né? Aquelas rosas ali Ficou, tá bem legal mesmo Aquelas rosas ali Então Eu queria até no começo Colocar um pouco da cruz Pra mostrar essa relação que o livro traz, né? Do bem e do mal, né? De Jesus Cristo sempre presente nos meus textos Ou pelo menos na minha mente, de algum modo, né? De algum modo que eu construí, né? E que pra mim faz sentido, né? Então esse lugar é especial E por isso que eu também quis fazer a capa aqui, né? Na frente da cruz Tudo por isso E agora já tem até uma noite de lançamento, né? Já tá agendado Convido o pessoal de Maringá Pra quem pode participar da noite de lançamento É Tá todo o pessoal convidado Todo o pessoal que quiser, né? Uma poesia Tem curta Tem poesia mais longa Mas uma poesia assim Às vezes simples Outra assim Talvez um pouco mais complicada Mas vai da pessoa Da interpretação Então tá todo mundo convidado, né? Pessoal, comunidade acadêmica E também a comunidade em geral, né? Os meus amigos Meus irmãos aí também Todo mundo convidado E aonde que acontece esse lançamento? Vai ser dia 22 Vai ser dia 22 Na Unicev Na Universidade Cidade Verde Dia 22 de novembro Às 8 horas da noite Já tá tudo ali planejado Vai ser um evento legal Vai ter a presença do Jaime Vieira Com certeza Que fez o prefácio desse livro E não pode deixar de falar do Jaime aqui Que é um grande poeta maringaense Que a gente tem aqui Um poeta nível Brasil, né? Com uma poesia bem De alta qualidade Então ele fez o prefácio Fez aqui a orelha Fez a contracapa Ó, Jaime Vieira Ele tá nas minhas redes sociais Daniel Dávila Facebook Youtube E também no Youtube É Daniel Dávila Poeta, né? Minhas redes sociais Daniel Dávila Procura Que tem também Algumas amostras desse prefácio Dessa contracapa do Jaime Vieira Então, pra quem não conhece Nada do Daniel Dávila Nenhuma poesia Lê alguma coisa aí pra nós Sim, vamos ler Comecei o livro Com uma fase interessante, né? Com três epígrafes, ó A primeira epígrafe, né? Tem a ver com o catatal Do Paulo Leminski, né? Então, o que quer dizer? Então, a epígrafa É a última frase do catatal Do Leminski É Bêbado Quem me compreenderá? Que é a última frase, né? Do livro do catatal, né? Depois segue Uma epígrafe Do Caio Fernando Abreu Quanto mais conheço Minha família Mais entendo Franz Kafka Né? Que é aquela discussão Do Caio Fernando Abreu Que o Kafka Tinha aquele problema Com aquela família Aquela família pequena burguesa, né? Que sabe como é que funciona Então, ele tinha esses atritos Em virtude desse artista E eu também me identifiquei ali E tem o poema Do Raul Zito aí Do Raul Seixas Que eu tô na capa Que ele não pode deixar de falar, né? Da influência do Raul Na minha obra Na minha adolescência Era por isso, né? Que eu quis fazer a capa Era Raul na cabeça, né? Escutando uma música E um livro do Leminski Na mão ali Então, por isso a capa Que tem essa Nesse primeiro Eu quis aparecer, né? No próximo Que vai se chamar VAT Aí eu não vou aparecer mais Mas só que esse daqui Eu quis Porque tem todas essas dinâmicas Experiências de vida Toda essa história Muito legal Então fica Quer ler a poesia? É, vamos ler uma aqui Vamos escolher uma poesia Que é a esbo, né? Vamos aqui, né? Ah, aqui, ó Vamos escolher essa Então aqui Para Mário Quintana, né? Que também é um grande fã Que eu tenho, né? Um ídolo que eu tenho O amante das estrelas absortas Das ruas desertas como eu E das cantigas que o vento traz A rua dos cataventos Envolve mistérios do vento A rua dos cataventos Nascentes loucas do véu sedento A rua dos cataventos Estradas sujas e sem movimentos Na rua dos cataventos Suores e nicos jogados ao relento A rua dos cataventos Meus miseráveis mistérios Jogados ao rebento, ao relento Coitada da moça Da janela noturna vejo Enclausurada num convento Ah, na rua dos cataventos Que legal Parabéns, parabéns Então fica a dica Para quem gosta de poesia Esse novo livro do Daniel Dávila Que está sendo lançado Quem quiser essa obra É muito fácil É só procurar o Daniel nas redes sociais Procura nas redes sociais Tanto com o autor No caso eu posso dar um exemplar Vender um exemplar Quanto também na Editora Viseu No site oficial da Editora Viseu Nas lojas parceiras também Americana, Magazine Luiza Amazon Que também pode ser comprado online Tanto o e-book quanto o livro físico E o trabalho continua O canteiro de obras está aqui Mas já tem outros livros sendo preparados Tem, tem outros livros Vai ter um concurso agora Que Paraná, Paraná Literário Que eu já mandei Mandei um Vat Um outro livro meu Que se chamará Vat Quer dizer, é latim, poeta, Vat Vai se chamar Vat Então mandei para o concurso Também já está encaminhado Para a produção desse outro livro Parabéns e sucesso, Daniel Vamos ouvir mais uma poesia Vai, vamos para aquela Bem, bem, Esperma Ah, Esperma Ela é ótima A Esperma fecha o livro É um poema, né Que inclusive foi publicado No Fato Maringá, né Vocês um dia fizeram uma publicação lá Antes dele ser no livro, eu digo, né Então Esperma foi lá Esperma fecha o livro, né Para acabar bem No fim, né Esperma O amor arquejante dos amantes Demonstram claramente Que os beijos e afagos delirantes Em harmonia com os suspiros E os olhares desejantes Dos córpulos trêmulos Laços e arpejantes Unidos e plasmados para sempre Como dois sóis enluarados Ou duas estrelas cadentes Que se espatifam subitamente no chão Após o leite derramado E cada qual vai taciturno Para o seu lado Parabéns mais uma vez É isso aí Daniel Dávila Ligiane Ciola E José Carlos Leonel Para o Fato Maringá.com Bom, então aqui de canteiro de obras De canteiro de obras aqui Uma parte de alguns poemas Pílulas que eu fiz aí também Esse é o mais curtinho Mas tem aquela coisa Depressão Em um mundo sem sentido Quero viver de grito De desespero E se sobrar tempo De amor E se inscreva no canal